O primeiro jogo que abriu as semifinais do Campeonato Piauiense, entre 4 de julho e Parnaíba, que aconteceu na Casa do Colorado na última sexta-feira, foi marcado por jogadas duvidosas, com três gols anulados e muita revolta. Como os donos da casa não quiseram repetir o resultado do ano passado e perderam em casa no primeiro jogo, trataram logo de correr atrás do placar e logo aos 11 minutos, Paulo Maranhão marcou o primeiro gol, que foi anulado. Anulou, 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 anulou o árbitro central da partida, vamos à informação, Miguel Mendes. Anulado pelo Bandeirinha. Olha, o Bandeirinha não confirmou o gol e o árbitro atendeu a solicitação do Bandeirinha, gol do Paulo do... E teve cartão também, né Miguel? O Paulo Maranhão, sim, o Paulo Maranhão, que subiu lá no segundo andar, capseou, mas segundo, mas segundo a arbitragem aqui, teve carga, fez a falta e daí não confirmou o gol. Também distribuiu o cartão amarelo aqui, o árbitro para o camisa de número 5 da equipe no 4 de julho pela reclamação. O Juninho foi apenado aqui com o cartão amarelo. E você acompanha aí na repetição o lance anulado pelo árbitro central da partida, alegando o 4 de julho. Acompanha aí novamente na repetição. Não houve toque não, a impressão continua. Dez minutos depois, outro lance duvidoso. Segundo gol do 4 de julho, que também foi anulado. Insiste a equipe do 4 de julho com o Cleitinho. Deixou ali para o Manuelzinho, levantou para a área e toque no gol! Depois o lance não foi em cima do goleiro. O lance, a disputa foi normal. Vamos ver, olha só, o lance, bola alçada na pequena área. E aí, olha, o zagueirão Paulo Maranhão subiu. O goleiro não está no lance. Depois o goleiro cai, o árbitro ia confirmar o gol. Depois retornou, marcou a falta e invalidou o gol. Daí antes, a revolta dos jogadores da equipe do 4 de julho, por causa disso. Porque a falta foi marcada depois. Deixou o lance seguir e depois ele voltou atrás. E o choque... Ainda no primeiro tempo, o Colorado colocou a bola na rede mais uma vez aos 41 minutos. Mas dessa vez, a anulação foi justificada com a falta do jogador França. A bola vai entrando aí, a falta... Realmente houve falta do França. França atropelou. Chegou ali com muita força em cima do Erivaldo e acabou fazendo falta. O juiz já marcava antes da conclusão da jogada. A companhia na repetição. Chegou ali o França. Atropelou mesmo. Aquela velha carga, né? Como não poderia ser diferente ao final do jogo, que daria a vitória ao 4 de julho e que ficou mesmo no 0x0, acabou com a revolta da torcida vermelha e branca representada nas reclamações do ex-jogador e camisa 10 do clube, o deputado Mardem Menezes. O 4 de julho foi assaltado dentro de casa. Se esse cidadão não é incompetente, o incompetente como nós vimos, não dá para aceitar. Nós temos aqui quase 2 mil periprienses, cidadãos da região, com todo respeito ao Pardaíba, que é uma grande equipe. Uma equipe que joga com raça. Mas esse cidadão anulou 3 gols. Tudo bem, vocês da televisão podem mostrar. Pelo menos um dos gols, pelo menos um dos gols, claramente, não tinha nenhuma ilicitude na jogada. Então, cidadão ou é muito incompetente, a federação tem a responsabilidade, porque escalou um trio, no mínimo inexperiente, para apitar um jogo da importância como é 4 de julho e Parnaíba. Os atletas de Parnaíba, a população de Parnaíba, não tem nada a ver com isso. A incompetência é desse cidadão. Ou ele é um grande competente, ou ele veio aqui mal intencionado para tirar o resultado com a de julho. Agora, o 4 de julho, tem que buscar uma vitória na casa do Tubarão. Se quiser conseguir dar um passo rumo à final e, quem sabe, ao bicampeonato.